Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames E hoje estou muito feliz, tipo, muito feliz, porque vamos jogar pela primeira vez, né? Resident Evil 8 Village Galera, é o seguinte, manos, é... Eu não esperava que conseguiríamos, mas graças a Capcom Capcom, muito obrigado Recebemos, né, a chave do jogo em antecipado Pra poder estar produzindo, né, o nosso conteúdo antes, né, do lançamento oficial do jogo E poder colocar aqui pra vocês Então, hoje eu tô colocando os meus primeiros momentos do jogo em vídeo E mais tarde a gente vai de live, tá? O embargo acabou de cair E se você tá assistindo comigo, antes de qualquer coisa, muito obrigado a você também Capcom, obrigado pela oportunidade, né, de poder tá mostrando o meu conteúdo, né, pra galera É, em antecipado, tranquilo, sem pressa E galera, seguinte, neste vídeo, é importante que eu fale isso, tá? Até mesmo pra vocês estarem cientes E depois, putz, Kalil, né? Esse vídeo, ele contém sérios spoilers Ok? Então, assim, se você não quer ver nada revelador do jogo Se você comprou o jogo, ou vai comprar, que seja, pra jogar, né, e não quer ver nada que, né, acabe Tirando a sua experiência original, a sua experiência genuína e tal Deixa esse vídeo pra lá, ok? Salva ele num cantinho, vai lá, joga depois do lançamento E então sim, você volta pra cá, pra poder ver como foi, né, o meu primeiro encontro com o jogo, tudo bem? Se você não se importa com isso, beleza, bora lá Já deixa o seu like aqui, matadeiro Que muito ajuda o trabalho que eu faço aqui no YouTube, beleza? E caso você queira também se inscrever no canal, se você não for um inscrito, pô, custa nada, vai lá Se inscreva, conheça o nosso conteúdo, tá? Fica com a gente, eu tenho certeza que de alguma coisa aqui no canal, você vai gostar, tudo bem? Então, caras, é isso, recado dado, mais uma vez, obrigado Capcom Brasil Pela confiança, tá? Pela consideração E galera, vamos lá Village Resident Evil Caramba, brother Caramba É agora, é agora É agora Ok Tá, então vamos lá Idioma da dublagem Português, brasileiro, claro Exibir idioma Português, brasileiro, legenda Galera, eu vou deixar ligado, tudo bem? E ok Manter essas configurações, sim Aqui, pessoal, eu vou colocar uns 3, 4 quadros pra frente de claridade Porque eu sei que pra vídeo fica melhor, né? Pra vocês enxergarem e tal É, vou deixar como padrão 1, 2, 3, 4 Mesma coisa aqui Tudo, mesma coisa Ok, ok, ok Ok, ok Vamos lá Desce tudo Bom, aqui é o seguinte Você quer assistir uma retrospectiva da história de Resident Evil 7 BioRazor Indicado pra quem não jogou Resident Evil 7 BioRazor Galera, como eu não sei, né? Quem tanto vai assistir esse vídeo Eu vou deixar, beleza? Se você já assistiu Se você já jogou, na verdade, né? O Resident Evil 7 Lembra de tudo Fica tranquilo Você tem aqui o atalho, né? Na risquinha aqui embaixo Pra poder avançar E já avança direto pro gameplay, beleza? Então, vamos ver Tá Por onde começar? Meu nome? É Ethan Ethan Winters Faz 3 anos desde aquela história na casa dos Baker Eu procurava minha esposa desaparecida Eu recebi um e-mail dela Ela me pediu pra buscá-la E foi assim que fui parar em Nadópolis, na Louisiana Encontrei a Mia presa em um porão escuro Ela não tava bem do juízo Me atacou como se fosse um animal selvagem Depois eu descobri que ela tinha sido infectada por uma espécie de mofo Revirei a casa inteira atrás de um antídoto Vacina, qualquer coisa O pessoal que morava lá já tava infectado O que restou deles não era humano A origem da infecção era uma arma biológica que parecia uma garota Seu nome era Evelyn Eu enfrentei aquela família zoada E consegui tratar a Mia com um soro Aí o Chris Redfield apareceu com soldados e salvou a gente Tá bom assim? Eu não quero mais falar sobre o que aconteceu Perfeito 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 E essa localização, meu irmão Um parabéns do tamanho do universo a todos os envolvidos, cara Ficou muito bom Ficou muito bom Então vamos lá, pessoal Bora Cara, eu tô muito empolgado Tô muito empolgado Há muito tempo Uma menina saiu com a mãe atrás de frutas para o pai que estava trabalhando Mas a floresta as recebeu com silêncio frio e sombrio E arbustos vazios Determinada a encontrar frutas A pestinha saiu de perto da mãe E desapareceu entre as árvores Os chamados da mãe logo ficaram para trás Enquanto a menina corria sobre videiras, sobre galhos, floresta adentro Ao se sentir observada por olhos estranhos A garota se lembrou das histórias de terror que a mãe contava de noite E sua garganta ficou seca E o Lorde dos Morcegos apareceu Ele a recebeu com afeto e mordeu a própria asa Venha, criança, sacie sua sede, disse ele Então ela bebeu o sangue viscoso e escuro e sorriu de alegria Ao passar por um cemitério, nuvens carregadas fecharam o céu E o ar ficou muito frio A garota tremia muito de frio Então um tecelão das trevas apareceu Estalou os dedos e da névoa criou um belo vestido Venha, criança, aqueça-se, insistiu ele E ela se vestiu e sorriu de alegria Por águas profundas e tenebrosas ela seguiu Num conveniente barco a caminho de casa Mas a fome se apossou dela e ela se entristeceu Então o peixe-rei apareceu e ofereceu a ela uma das suas barbatanas Venha, criança, como quanto quiser E a garota comeu e sorriu alegre mais uma vez Continuando, ela logo chegou ao coração sombrio da floresta Um corcel de aço surgiu com um belo adorno de ouro E a criatura nada disse quando a garota se aproximou E pegou o que ela achou ser outro presente Cara, que animação foda Que animação foda Presentes nós demos e mais você quis, disse eu Então mais nós pegaremos Não piscar A garota foi aprisionada no espelho É a Mia Pronto Ela dormiu Qual é a dessa história sinistra? Ela só tem seis meses A vendedora disse que era uma história tradicional Da região Além do mais A Rose nem ligou Isso é porque ela não entende Graças a Deus Nos mudamos pra ela não precisar passar por isso, lembra? Eu não tenho problema de memória Isso é só paranoia sua Cara, ela tá linda Deixa Desculpa Mas não é paranoia É só cautela Então Pode levar com cautela a sua filha pra cama Vou terminar a jantar Galera, lembrando que nós estamos trazendo pra você em 60 FPS 4K Bonitinho Já coloca aí na sua TV E assiste na melhor qualidade que você puder Tudo bem, Rose? Tá lindo Sua mãe não quer se lembrar Não posso culpá-la Já é comigo? Mano, já é comigo Cara, que da hora Me lembrou de Assassin's Creed 2, tá ligado? Quando você pega o Ezio Tá E assim, pessoal Eu vou tentar interagir com tudo, tá? Eu vou fuçar, fuçar, fuçar Vamos tentar pegar o que o jogo tem pra oferecer Vamos olhar Eu conheço a galera aqui Vocês gostam disso Eu também Passando pepa Tipo, pelo que eu entendi Então, né A Mia, ela não se lembra dos acontecimentos Do Resident Evil anterior O 7 Tá Ah, Mia Que milagre Né Três anos atrás Eu nunca imaginaria uma coisa dessas acontecer Quando você crescer A gente vai tomar uma juntos, beleza? Tá Eu cortei a fala dele Mas ele ia falar que há três anos atrás Acredito que Ele não imaginava Que isso pudesse acontecer Por conta dos eventos Do Resident anterior Meu gosto musical Melhorou muito com os anos Quer dizer Meu gosto musical, né? Não chega perto assim Quando eu tô cozinhando, amor Cara, a vida é perfeita Saca? Comida pra Rose Comida pra Rose Ok Cereal de arroz Purei de banana Beleza Ah, mano Olha que fofo Galera Tô tão feliz Sério mesmo Tô tão feliz De poder estar jogando esse jogo Com vocês, meu 2 de fevereiro de 2021 6 meses da Rose O aniversário dela Vai chegar voando As crianças crescem rápido Vamos aproveitar Enquanto dá A Mia faz tudo à mão Então essas coisas se acumulam Eu falei pra vocês A gente ia fuçar A gente ia explorar E como tá Perfeito, cara A iluminação O cenário Assim que o tempo esquentar A gente pode sair Pra dar uma volta Nada, ok Vamos lá Pronto, pronto Como eu disse pra sua mãe Esse livro é medonha demais pra você É, né A sua mãe e eu Amamos essa música Depois eu levo você, bebê Deixa o pai fuçar Remédio da Mia Depois do incidente Ela entrou Numa rotina rígida De tratamento Ok Pelo jeito a casa é enorme Eu não me importo Não tô com pressa Espero que vocês Também não Melhor fazer uma boa faxina Aqui antes que a Rose Comece a andar Conclusão do incidente De gás de dúvida A comissão terminou A investigação Ah, a comissão terminou A investigação No dia 18 Sobre o vazamento De gás de Duvly Na Louisiana Em 2017 Concluiu Que a causa Das mortes Foi um vazamento De gás natural Acumulado Nas rochas De lama Sob a área Os eventos Do 7 Provavelmente Tá falando aqui, né É, isso mesmo Jack Baker E sua família Foram expostos Ao gás E faleceram Há indícios De que Ethan Winters E sua esposa Também estarem Por perto Mas eles Não foram encontrados Toda a área Foi isolada Pelas autoridades Que dizem Que a área Só voltará A ser habitável Nossa Em no mínimo 10 anos Caraca Por isso que é legal Fussar, entendeu É da hora Essas coisinhas Esses detalhezinhos Eu gosto Nada 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 E Espera aí Não vou pôr o nenê Agora não Calma Meu amor Calma Calma Papai já vai Barulhinho gostoso O nenê, né Cara Que da hora Que bonitinho É Paizão Tá criando ela Pros outros Tá ligado, né Imagino eu, cara A hora que eu tiver Um nenê Certidão de nascimento É isso aí Rosemary Winters Ok Os exames Beleza A Rose da Bay Ixi Diário do cara Ou e-mail Sei lá 6 de fevereiro de 2021 Tivemos outra briga A Mia e eu Sem querer Mencionei o que aconteceu Três anos atrás E ela me esculachou Finalmente estamos levando Uma vida estável na Europa Podendo criar a Rose direito Mas Ainda me sinto um pouco Preso Aquele quinto dos infernos Lusiana Eu sei que A Mia Ela não gosta De tocar no assunto Mas Será possível Esquecermos tudo E fingimos Que nada aconteceu Não é melhor Encararmos O que aconteceu lá Para vivermos As nossas vidas Com a Rose Sem tudo isso Pairando Sobre as nossas cabeças Né Sei lá É o mínimo Que a gente pode fazer Por ela Sei que a Mia Também sabe disso Ela não Teria surtado Daquele jeito No hospital Se não tivesse nem aí Ok Nada Ok Boa noite Querida Não esquenta Eu estou no andar de baixo Papai não vai deixar Nenhum monstro De conta de fadas Te pegar Beleza 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 Como ela está Dormindo Feito Feito um bebê Que cheiro gostoso O que é isso? Pode tirar da mão É tiorba de legume Uma receita local Nossa Você se aclimatou mesmo Vinho local também Mas se você pretende Passar a noite toda Emburrado Melhor não tomar Você precisa relaxar Um pouco É só que Nosso reencontro na Louisiana A gravidez A mudança pra cá O treinamento militar Foi tão rápido Sabe? Bom Pelo menos A gente está junto Você Eu A Rose Agora Tudo vai ficar Sério mesmo? Acha que dá pra simplesmente Esquecer o que aconteceu Na Louisiana? Puta Vai ele de novo Eu só não entendo Por que você está tão Mia Pro chão Mia Mano Já Chris? Cara Por mais que você já tenha visto Isso no trailer Cara É outra coisa Caraca 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 Ando Tudo limpo Rose O que você está fazendo Com a minha filha? Pacote seguro Senhor Pacote seguro Pô, a voz do Chris tá legal, hein? Caraca, brother. Ele matou mesmo a Mia. Eu achei que alguma coisa ia acontecer, tá ligado? Quando eu vi o trailer. Não, ele matou mesmo a Mia. Oi, doutora. Olá, senhor Winters. Estou com os exames da sua filha. O senhor poderia vir aqui na quinta-feira pra falarmos dos resultados? Tudo bem. Eu irei. Era a doutora. Ela quer falar com a gente. Então, pensa positivo, tá? Já falamos sobre isso. Eu sei. A gente praticamente só fala disso. Eu já falei, não é a Rose que me preocupa. Tá, mas o que te preocupa, afinal? Olha, ela vai ficar bem, eu sei que vai. O que mais importa? A gente importa, Ethan. Você importa. Você não... Mia, do que você tá falando? O que que tá pegando? Fala comigo. Droga. Eu tenho que atender. Meu Deus. Isso aí era a hora. Qual é a situação? O pacote tá seguro? Do que que você tá falando? Cadê o Chris Redfield? E a Rose? Mia! Eu tenho que atender. Porra. Mas que merda aconteceu aqui? Cara... Velho, que tenso, cara. Já é... Já é nós. Objetivos da missão Eliminar o alvo Recuperar o corpo Pegar Rosemary Winters E Ethan Winters Levar os dois Winters ao local C Para mais investigações Mínimo de dois agentes de transporte Para levá-los Por isso que mataram esse cara Tinha mais Caramba Cara, a respiração dele Caceta Mano, não enxergar nada E a respiração dele O cala frio Está dando frio em mim Está ligado? Orra, mano Orra, mano Não enxergar nada 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 Ai, caceta Mano, tem coisa aqui Ai Que isso, velho Um corvo Pobre Suni Nossa, mano, que bizarro Vários corvos Que isso, nossa, velho Mano Nossa, que bizarro Ai Eles foram estripados Ai Caceta Mano, tá vivo Tadinho, mano Caçamba, mano Esse barulho, velho Ai Cês viram? Cês viram? Mano, não dá pra enxergar nada E olha que eu clareei Quatro pontos de tudo Uma casa Velho, a luz é muito escassa Que desespero, tá ligado Mano, aquele curvo Tá, beleza Vamos lá Não posso pegar? Não Batata Zoada Mano, o Ethan só se ferra, cara Pelo amor de Deus Eu acho que nem a Lara Croft No Tomb Raider Reboot de 2013 Se ferra tanto Que nem esse cara, mano Meu Deus Galera, eu não sei se vocês... Ai 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 Eu não sei se vocês estão... Assistindo isso aqui Tudo escuro Com fone Se vocês estiverem Vocês estão tendo a mesma sensação que eu, cara Bizarro Ai Caçamba Mano, tem coisa aqui, velho Mano, tem um bagulho lá embaixo Você vai descer, mano Tá, né Mas tem que descer, né Nossa, olha isso Tá, vamos Deixa de ser cagão Vambora Vambora que vai tá bom Mas dá bom Alho Ah, mãe Miranda, velho Ó, mãe Miranda Certo Mano, o lugar é enorme aqui embaixo Nossa Ok 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 Ai Ai Caceta Mano Mano, eu já apagava isso aqui Eu já apagava essa luz, tá ligado Que isso, cara Nossa, que susto, velho Eu já apagava essa luz Me enfiava dentro desse armário aqui Ficava quietinho, velho Só em videogame mesmo Pra o cara continuar com esse bagulho aceso Isso é louco Caceta, velho O que fez isso? É Já meio que amanheceu um pouco, né Beleza É, ó Já tá mais claro De boa Vambora Nossa, cara Que desespero Dentro daquele lugar Caralho Onde eu tô? Parecendo um conto de fada, né Castelo Conto de fada Um terror aqui no caso, né Galera, só pra lembrar a vocês Eu sei que vocês já fizeram isso Mas não custa, né Às vezes vocês esquecem Não tem problema nenhum Eu tô aqui pra avisar Deixa o like, tá bom? Mano Pô, deve ter que entrar em casa Bisonha De novo Acho que não tem, né Mas é bom, né Vai que a gente ache alguma coisa, né Talvez Talvez tenham saído Uma tranca fácil de arrombar É, a gente deve precisar de alguma Gazul Alguma coisa assim Ó Comida parece que tá quente Nossa, mano Mãe Miranda de novo Tá Tá Depois se o jogo deixar Deixa eu ver Tem mapa, né É É Então depois a gente volta pra cá Pra abrir isso aqui Ver o Ver o que acontece Eu sempre vou lá do contrário Vocês estão ligados Já me conhecem É Porque se tem, né Se o jogo te pede pra ir pra um lugar Velho Não vá Vá pro outro lado Que os segredos Muitas das vezes, né Segredos estão ali te esperando Então sempre vai ao lado contrário Cara, isso aqui Eu não sei Eu posso tá louco Ou Sei lá Mas tem um ar de Resident Evil 4, cara Muito forte É Tá Vocês viram que no mapa Ficou o sinalzinho aqui, ó Da Gazua Que a gente precisa Eu vou explorar tudo, galera Eu vou explorar tudo que eu puder Mano, aquele símbolo de novo É um feto, parece Oh, meu Deus Ai É da Rose Ou mais alguém na cidade tem isso, né Na cidade Latrina Mano, você já pensou, cara Acontece um negócio desse com você, velho Cara, você tem que ter a cabeça muito no lugar Pra você não ficar louco Olha esse lugar, mano Nossa, velho Mano Tá ligado Tá ligado O que aconteceu Mano Tá pingando sangue Tá fresco, velho Nossa Cemitério Oficina Local de cerimônia E olha Tem uma musiquinha Tocando no fundo Vocês tão ouvindo? Caraca, velho Claro que ela tá fechada Nada Nada Mano Nada É, obrigatório ter que vir por aqui Em casa escura de novo Forçando um pouco o quebra Mas não tem nada Nem a faquinha Nossa, a gente tem ainda Aqui Boa Tá Ó, então tá aqui a nossa maleta Nossa, enorme dessa vez a maleta, né? Nossa, cara Vou colocar coisa pra caramba aqui Ah, foto Beleza Eles saíram correndo da casa Nossa, que casa amigável Que casa amigável Que casa amigável Ai Amigo Amigo Quem é você? Quem te mandou? Ninguém Teve um acidente lá atrás na estrada Shhh O que tá rolando? Shhh Essa não Tão vindo Quem? Que merda foi essa? Tem uma arma? Diga que tem uma Não, pra quê? É só o que eu tenho Perda Não Perda O que tem lá fora? Não Ei, você tá me ouvindo? Ei Mano Um não Espera Tem mais Vários Nossa, velho Haha Referência ao Resident Evil 2 Remake, é isso? Qual é desse lugar, caralho? Opa, opa Ai, ai, cacete Ai, cacete Ah Ai, mano Mano Caraca, velho Puta, esquiva Não, Calil Sai Puta, merda Mano Assustador e bonito também, né? Ao mesmo tempo Morreu Velho Que merda é essa? Cara, sua mão, mano Ah Que dor Nossa, velho Comeu a mão do cara Pô, mas tinha mais, hein? Boa Tá, alicate Ok Nossa, velho Que terrível Que terrível Tá Beleza Troféu prendado Tá, vamos lá Deixa eu dar uma olhada Ok Tá Peraí, galera Peraí Só um minutinho, pessoal Ainda tô achando que tá muito escuro, cara Eu não sei como é que vai tá pra vocês, entendeu? Aumentei mais um pontinho Acho que vai melhorar pra vocês ainda mais Eu sei onde tem que ir ali, galera Já deu pra ver, tá claro Mas lembre-se do que eu falei Sempre fuçar o lado contrário Tá Alguma coisa puxou o corpo que tava aqui no chão Caramba Boa Boa, bala Oi Jesus Mano Porra, mano Arrasta, velho Arrasta, velho Mas se bem que o bicho tá aqui dentro Não é muito esperto Da minha parte fazer isso Oi Mano Mano, tinha alguma coisa aqui Que não tá mais aqui agora Ai Vem cá, desgraça Cadê? Cadê? Mano, mentira Que essa desgraça vai cair aqui Pô, ainda bem que eu fechei a porta Só que eu vou ter que sair Ia, mas tem que sair, mano O que foi isso? Meu Deus do céu Aí, ó Desgraça, mano Olha lá Olha lá Olha lá Puta, ele vai assistir, mano Ele vai assistir Ai, caramba Já tá aqui Mano Aê Não morre Merda Aê Caraca, mano Quantas balas Aê Lei A moeda chama lei Olha o outro Mano, eles é muito feio, velho Acabou Nossa, cara Olá Se tem algum sobrevivente aí Vem até a minha Até a casa da Luísa Perto dos campos Sobreviventes? Sou eu Mais sobrevivente que eu Impossível Só uma coisa, velho Não Botão errado Botão errado Botão errado Aqui defende Quando eu for atacar É, eu tenho que Eu tenho que ficar ligeiro Pra mudar de arma Opa Ângelo Vieira se inscreveu No meio da gravação Obrigado, Ângelo Vieira Seja muito bem-vindo Ao grupo de membros Obrigado, velho Beleza Vamos lá Mano, a mão dele Mano, tinha Ó, tem barulho Velho Tem barulho Ó lá em cima Sentado lá Ó Que que é aquilo lá Ó aqui Caraca, tem um monte Mano, olha aqui Olha lá Sentado ali Outro lá, ó Um aqui E agora, mano? Nossa, velho Olha lá Meu Deus Meu Deus Cara, olha isso Calma aí, carinhas Tudo de boa De boa De boa Tio Ethan Tio Ethan Opa, 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 opa Cara, esse barulho, velho Oi Cara, entra logo, velho Ah, mano Correr 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 pra onde, tio? Que bosta Perdão Cara, que desespero Vixe Ah, lá, 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 lá Cara, que cagaço Corre, mano Corre, mano Ai, caçamba Que isso Aê Só tinha um tiro de bala, mano É sério Mano, que desespero Desespero Isso Aparece aqui Pra vocês verem Entra aqui, safado Entra aqui Aê Aí ferrou, mano Aê Caraca Não, não, não Quer ver tesouro, não, mano Quero correr Nossa, velho Peraí, mano Peraí, peraí Porta mecânica É ali, mano É ali, é ali, é ali É ali Porta mecânica Porta mecânica Nossa, cara Vocês ouviram esse barulho? Não tem porta mecânica Vocês estão ouvindo o barulho? Meu Deus, cara Meu Deus, cara Abaixa Abaixa Abaixa, desgraça Vocês viram aquilo ali? Sobreviva ao ataque Que jeito Que jeito Vaza Galera, fodeu Sobreviva ao ataque É isso mesmo, cara Só que aqui Tá falando que tem Uma porta mecânica Mas eu acho que não é Não é o objetivo da missão Velho Meu Deus Morri, mano Tô vivo Morri Era o objetivo Pô, mano Era o objetivo Que legal Que isso, mano O que é isso, mano? Era o objetivo Era o objetivo, cara Puta merda E o jogo te engana, hein, mano O jogo te engana, mano Sobreviva ao ataque Olha que sacanagem, velho Eu ali gastando tudo que eu tinha, velho Nossa, isso aí ficou feio Cara A velhinha Sem medo Sem medo? Eu quase caguei na calça Sem medo, irmão Nossa, mano O jogo mente pra você, velho Te engana A missão era Sobreviva ao ataque Eu ali, mano Matando todo mundo Tentando Correndo Berrando Gritando Sofrendo Mas legal isso É É legal Esse lance aí Legal, legal, legal Eu vou entrar aqui De novo, galera Só pra ver Porque eu devo ter deixado Um monte de coisa pra trás Tá ligado? Correndo dos bichos Procurando porta mecânica Onde não tinha Tem nada Nossa, mano Certeza que uma hora ou outra A gente vai ter que enfrentar Aquele bicho, cara Aquele grandão Certeza Certeza Gastei todas as minhas balas, velho Nossa, mano Vacilei demais O jogo me enganou direitinho, cara Beleza Pegamos o crânio Pólvora Tá É Tesouro, né? Tinha tesouro Cadê tesouro? Ah, é Silêncio aqui Que bizarro Bom Vamos seguir, né? Vamos seguir Eu sei que é ali Mas vamos puxar sempre Olha ela aí Na vida e na morte Proclamamos glória Oi Não devia estar aqui Não é seguro Que merda Aí, tá me escutando? É você O pai da criança Criança? Peraí É a demonstração É a demo que a gente jogou O sino do castelo Prenuncia o perigo Eles estão vindo Não Peraí Cadê a Rose? Quem é a mãe Miranda? O sino toca por todos nós Eles estão voltando de novo Caramba, mano A Rose tá aqui? Então, beleza Isso aqui é o que a gente já, entre aspas, conhece É o caminho da demonstração Pelo menos vamos tentar seguir os mesmos passos Ver se tem alguma diferença Pá Nossa, cara Que perrengue pra começo de jogo, hein? Caraca Jogar isso aqui em live com vocês Vai ser divertido pra caramba Vai ser divertido pra caramba Tenho certeza Tá Ver o mapa Ok Vou fuçar tudo de novo, galera Porque pode ter coisas novas, né? Coisas que agora estão abertas Que na demo tava fechada Né? Então é bom a gente fuçar Tá Aquele lance lá Aqui tá fechado A gente vai ter que entrar Bom, vamos lá Ficar quieto Vamos jogar Beleza Cara, olha isso, mano Ah, tem tipo um diário Olha que legal Tudo que a gente encontra tá aqui, ó Olha lá Dia 9 de fevereiro Manhãzinha na praça Achei um vilarejo A margem da floresta Mas um morador foi atacado E arrastado Por uma fera Eu consegui me safar das criaturas E uma velha me disse que a Rose Está aqui Em algum lugar Eu preciso encontrá-la Antes que os monstros a encontrem Mano, na moral Fiquei com medo Daquele maluco ali, velho Aquele grandão ali Você é doido, cara Que absurdo Bom, vamos entrar ali Mas depois Vamos fuçar Isso aqui na demo Tava fechado Opa Tá fechado ainda Aquele desenho do feto Com as asas De um querubim Ou é do Hades Os cavalheiros do zodíaco Que tem Essas zonas, né Sei lá Vamos lá Vai precisar De outro item Ok Ah, aqui Vira rápido Ó Legal 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 Por enquanto Está tudo no mesmo lugar Olha só as figuras Você é louco Tá Não Era aqui que a gente encontrava A espingarda, né Olha lá Essas desgraças Putz, eu não tenho nada Putz, eu não tenho nada Putz, eu acho que vai ser uns Bom Se for igualzinho Opa Opa O que é isso aqui? Mina Mina, brother Onde que apareceu mina aqui? Eu vi mina Vocês não viram? Cadê? Nossa, mano Apareceu mina Bom Enfim Vambora Eu vou tentar Sai correndo Olha lá Olha as desgraceiras ali Vou tentar Como o caminho deve ser o mesmo Da demo Vamos tentar fazer isso Vai correndo Vai correndo Vai correndo Vai correndo Nem enfrenta Mano Nem enfrenta Vai 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 Fecha a porta Por favor Ráximo Ei Por que estão aqui? Para trás Por favor Não machuca a gente Oh Calma Eu não vou fazer isso Tô feliz de achar alguém normal Tem algum outro sobrevivente? Não Estão todos na casa da Luisa E ela não responde E fecharam o portão Shhh Filha Ele é um forasteiro Um for... Não vou fazer aqui, galera Prometo Um forasteiro Eu fiz Não Um dos monstros feriu ele Ele já perdeu muito sangue E a gente tem que entrar na casa da Luisa Silêncio Tem que ter uma entrada Fiquem aqui Em silêncio E não se mexam até eu abrir os portões Bom Pelo menos isso aqui Tá tudo parecido com a demo Então tá Tranquilo Opa Isso foi bom Isso foi bom nada Pera aí Nada Tá bom Tá bom Venham 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 Rápido 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 Cê demorou hein De nada Ele não costuma confiar nos outros Desculpa Nós ficaremos seguros Não é? Sim, sim Agora com certeza Tem alguma ideia do que tá acontecendo aqui? Não faz sentido A mãe Miranda sempre protegeu a gente Mas... E quem responde? Me ajuda aqui Pai? A gente tem que entrar Cara, a localização tá linda demais Olá Oi de casa Talvez uma voz familiar Luísa Abre Sou eu Helena Para Com a gritaria Vai atrair os monstros Júlia Calma Quem é? Um amigo Pra trás Pai Caramba Júlia Deixa a gente entrar Não Vou sentir o cheiro do sangue É muito perigoso Meu pai vai morrer aqui Não é problema meu O que tá acontecendo? Essa gente quer deixar um monibundo entrar na nossa casa Ora Essa gente são os nossos amigos Vamos, podem entrar Venham Por aqui É, Júlia Você não é do vilarejo? É... Não Sou o Ida Júlia Seja útil e vá conferir os arredores Mandei ir Vai lá, Júlia Bom garoto Bom Se a Helena confia em você Também confio Entre, então Espere aqui Eu vou ver os outros Ok Ah, olha aí Claro Salvo Beleza Luisa Eles invadiram mais uma vez Pegaram mais gado Nesse ritmo Eu acho que não sobreviveremos ao inverno O Ernest continua desaparecido Não o encontramos Será que a mãe Miranda nos abandonou? Por aqui Espera aí Espera aí, moço Entre, o pessoal está esperando Que porra é essa? Forasteiros Assim a gente vai morrer Calado, Anton Ele ajudou Leonardo e a Helena A gente estava se virando bem sozinho Vem aí, Aida Sente-se Sobraram só vocês Do vilarejo todo Só a gente Só a gente Só a gente Não sobrou ninguém Um incapaz Imprestável Uma Vaca Chorosa E você Traz um velho Ensanguentado E um forasteiro Como se não fosse nada E acha que vai ficar tudo bem Não está nada bem Os infelizes lá fora Foram destroçados E amanhã Amanhã A gente vai morrer Igual ao marido dela Cala a boca, Roxana Já chega Essa casa Protege a minha família As gerações Bêbados Ou não São bem-vindos E estão a salvo aqui Que seja Alguém pode me explicar Que porra está acontecendo aqui Nós não sabemos Éramos só uma pacata E devota vila E aí de repente Os monstros vieram E atacaram E então Vieram mais Espera aí, Luísa E mais Cadê o seu marido? Ele sabe Não Não, ele está por aí Em algum lugar Ele foi buscar ajuda É É É É isso Ele foi buscar ajuda Vamos rezar Por ele E por nós Boa ideia Vamos 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 A mão dele está me dando nervoso Até agora Mãe Miranda Agora O chá já deve estar pronto Me ajuda Helena, por favor Reza Já ouvi antes Tinha uma senhora Perto do cemitério Tá falando da velha? Aquela piranha Tem a cabeça Fudida Mas tem sabedoria Em sua devoção E espero que sirva Para protegê-la Como vai nos proteger O que está fazendo? O que foi, Leonardo? Mano, aquele fogo Perfeito Pai! Helena, vem para trás Pai, bisousa! Pai, 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 pai Pai, 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 pai Pai, pai, pai Pai, pai, pai Não vou jogar essa bala aqui Que a gente já sabe o que acontece Solta ele! Helena? Eu disse não! Ai, meu Deus Desculpa, pai Ei, ei Ele não era mais o seu pai Você agiu bem Helena, Helena, não Não tem mais jeito Papai! Está tudo desmoronando Não! Não dava para salvá-lo Não era mais o seu pai Me deixa em paz Não, vamos sair daqui Juntos Beleza, beleza Eu tenho que sair daqui Ótimo Ótimo Duas balas bem Usadas, né? Fazem milagre Então, beleza Tá Ok Tire a chave Ok Zé lutinha É complicado, né Galera Vocês estão ligados, né? Não dá, né? Para passar batida O circo está pegando fogo Mas a gente tem que lutear Droga O fogo está se alastrando rápido O que você está pensando? Para trás A gente pode sair com isso aqui Bora Bora Cara, o fogo está muito bonito Segura Rápido Vamos, garota Vamos, garota Ali Essa é a nossa saída Graças a Deus Mas e aí? O vilarejo ainda está cheio de monstros Não dá para lutar contra ele São muitos Ei Ei, não fala assim A gente acha um lugar seguro para você Até eu achar minha filha Aquele castelo deve ser seguro Não Naquele lugar só tem sangue e morte E eu não quero ficar só enquanto você Pai Helena, não Não é mais ele Não mais Helena Ele disse meu nome Pai Espera, não é seguro Fica aqui Vem Me dá a mão E não vai Salva sua filha Cara, não importa quantas vezes a gente já viu isso aí É sempre impactante Porque todo mundo está morrendo Isso Isso já é demais Caraca, velho Não dá Para entender Esse lugar ficou maluco Por que está acontecendo essa merda de novo Caralho Ok Aqui está tudo igual a demonstração De boa Quem está aí? Não Mãe Miranda Que coisa era ela? A mãe Miranda, meu amigo A mãe Miranda O corpo do cara sumiu Olha o sino tocando Resident Evil 4 Morte Isso A morte visitou todos eles Caramba, velho Caramba, velho Provavelmente Provavelmente os caras vão corrigir isso aqui Numa atualização Espero Está vendo ali? Olha lá no fundo O jogo sofre com Popin Que fala As coisas aparecendo do nada Na tela Olha lá no canto Lá na parede Viram? Olha Olha Vamos lá Boa E aqui Terminava a demo Caramba E aí Podemos nadar? Não podemos? Não vou tentar entrar não Nossa Já vai começar por baixo Ai, ai, ai Ele deve ser o grandão? Olha o bagulho na mão dele Quem é você? Oh Você não é daqui Melhor ainda Tata Puga Mãe Miranda vai adorar você Ele lembra aquele vilão do Resident 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 No Final Fantasy 15, né? Cidir Cidir Sei lá Para de choro Estamos quase lá Esse homem não presta pra nada E as minhas filhas por acaso Adoram entreter forasteiros Olha a voz dela aí Que coisa feia Eu quero ver Ele acordou Você vai Calem a boca O que? Uma bonequinha de vuduma? Você vai foder com ele escondido Cadê a diversão nisso? Dê ele pra mim Que eu farei um espetáculo Pra todo mundo se divertir Sem graça Pra que precisaríamos de pão e circo? O sofrimento desse bicho homem é certo Blá, blá E se o pau de um cara for cortado no castelo? Mimim Ouvi todos os argumentos Alguns foram menos persuasivos que outros Mas eu tomei uma decisão Heisenberg O destino do homem está nas suas mãos Mãe Miranda, eu protesto Heisenberg é uma criança E a devoção dele a você é questionável Dê o mortal a mim E eu me encarregarei de preparar Fecha essa matraca E aceita que você perdeu Vai procurar comida em outro canto Cale-se agora, criança Os adultos estão conversando E eu sou criança É você quem está questionando a decisão da Miranda Você não saberia o que é ter responsabilidade Ah, claro, adultona Não sei quem é a maior Você é o seu ego Bringa, bringa, bringa Eu não tenho direito a uma opinião Veloculho Celácio Eu tomei minha decisão Não aceito questionamentos Lembrem-se de onde vier Obrigado Caraca, velho Licanos E cavalheiros Agradeço a paciência Agora os jogos vão começar Vejamos o que é Ethan Winters Mentira, vou ter que correr Seis Cinco Quatro Três Dois Um Hora do Crião Meu Deus Caramba Isso mesmo Corra pela sua vida Nossa, velho Nossa, velho Nossa, 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 nossa Muito legal, Ethan Ah lá, ele é esse maluco Ou não Que chance tem Ai Você ainda tá vivo Impressionante Corre, mano Vaza, cara Vaza, cara Baixa, baixa, baixa Merda Mano do céu Minha nossa Você realmente é tão forte quanto o Deezer Você não achou que eu ia deixar você fugir, né? Ai A dona e o Bureau precisam de entretenimento Então agora tá na hora do belo e sanguinolento gran finale Nada como um churrasquinho de americano Por pouco Peraí Aquelas aberrações estão com a Rose? Cara As vozes desse Heisenberg Heidenberg, sei lá Da mãe Miranda Até a voz da bonequinha de voodoo, mano Era uma bonequinha de voodoo aquilo lá, não era não? E claro, né? A de Mistrescão Estão perfeitas Estão perfeitas Meu Deus Estão perfeitas Cara, olha isso aqui Só armadilha pra todo lado, mano Não Posso levantar? Posso Notaram, né? Isso vai dar ruim pra caramba Aqui onde ele me achou Agora, beleza Vamos lá Nossa, cara Que desespero, velho Roda, tem um repio Olha ali Eu estava esperando você, senhor Winters Como sabe o meu nome? Todo mundo que se preze já ouviu falar em você Um herói em busca da filha Mas é verdade que o castelo levanta suspeitas É E você também Sou só um humilde comerciante Aqui? Perdoe meus modos Pode me chamar de duque Vamos aos negócios Armas, munição Unguentos Tudo o que precisar Eu arranjo Cara A voz desse cara, mano Tá demais Quer que eu escolha por você? Tá, então vamos lá Arranjei novos itens para você, senhor Winters Nós temos 1400 leis Mano, eu acho que eu vou aprimorar nossa arma, pessoal Na moral, mano Pô, olha o preço Agora que eu vi ali, ó 6000 leis Nossa, não tem nada que eu possa fazer com arma Com arma não tem melhoramento nenhum Carteira Ah, a gente pode vender para ele as nossas coisas Boa, crânio, vende E pensar que estou comprando essas coisas Não O que vai comprar? Um antigo amigo meu dizia isso Vocês pegaram essa... Nossa, cara, que foda, velho Vocês pegaram essa referência? Ele falou... Ele falou que o... O vendedor, né Lá de Resident Evil 4 falava O que vai comprar, né Ele falava What a blind stranger Né Cara, que foda, velho Nossa, que da hora Um amigo meu falava Cara, que foda Que foda Que referência gostosa, mano Ó, vou pegar um disso aqui Troféu, ok Mano, olha aí Ele vem de melhoramento também da arma É isso mesmo que eu estou pensando? Peça personalizável da escopeta É isso mesmo, cara? Interessante Interessante Tenha uma aventura maravilhosa Cara, que referência mais linda, mano Ha, ha O que você acha, um estranho? Vamos lá Cara, que jogo delícia, mano Aquele tipo de jogo que você não quer parar de jogar Tá ligado? Eu sei que já está chegando quase Uma hora e meia de vídeo, pessoal Peço perdão pra vocês Mas não dá vontade de parar Olha aqui As três cria Três filhas Bela, Cassandra e Daniela Cassandra, malaca Beleza Tá Ok Ok Na demo número 2 a gente passou por esse lugar Vocês se lembram? Opa Opa Trancado, mano Isso aqui eu acho que vai pra sala principal lá, né? Se eu não me engano Oxi, velho Opa, opa Aqui Aqui é onde o Duke estava na demo, lembra? Parece que tem um buraco pra algo específico aqui É uma réplica do castelo isso aqui, eu acho Opa Opa Ué, mano, que estranho Tá trancado Tá trancado Pra onde eu devo ir? Cômodo do comerciante Ó, ele realmente estaria aqui Procure a Rose no castelo Vamos ver o que a gente não tá vendo O que que eu não estou vendo? Ó, não consigo voltar Aqui foi o lugar onde a gente entrou Aqui não tinha nada Certo? Nada Beleza Vamos refazer o caminho Aqui tá trancado Aqui não tem nada Nada Tá trancado, cara Só é aberto o comerciante Só que ele não tá aqui Canto a lupinita é diferente Que essa própria bola de metal Ok Será que eu fiz alguma coisa errada, velho? Nada Tem que bater em nada aqui Não Não Velho, eu vou ler de novo esse negócio Será que tem alguma coisa aqui? É Norsen Um artífice do final do século Era considerado erge em sua terra natal Ele vagou Ele criou quatro labirintos O castelo A casa na colina A roda da água É a torre de fé Ao terminá-los Ele tirou a própria vida Cada labirinto é diferente E requer sua própria bola de metal especial Pra funcionar Bola de metal, mano Não Não tenho nada Ah, era aqui, ó Tinha que interagir com isso Ah, não Ai, cara Ai, cara Fincaram nas duas pernas dele As foices chegaram aí primeiro do que a Sarsis Valhalla Mãe Eu trouxe uma presa fresca Que gentileza, filhas E agora Vamos dar uma olhada Ah, ora ora Ethan Winters Se safou dos jogos idiotas do meu irmãozinho Não foi Vejamos se você é mesmo especial Sim, mãe Sim, mãe Está ficando meio em si Vamos se furar a carne dele depressa, mãe Mas fui eu que capturei ele Ora ora, meninas Antes tenho que informar a mãe Miranda Mas depois, bom Haverá o bastante pra todo mundo Levantem-no Cara Espera Ai, mano Oh, cuidado com o que deseja E também Espera O que estou fazendo? Cara Olha isso, velho Que dor, irmão Ah Ai, irmão Ai, cara Ai, cara Nossa, cara Que horror Cara Que horror Esse bagulho pendurado lá Você é doido, mano Bom, geralmente deve ter alguma coisa, né? Deixa eu ver a taça Nada? Tá bom É só uma taça Só uma taça Caramba Mano, é o caminho da demo Ok Ok Tá Isso aqui a gente viu na demo também Beleza, mano Pra onde levar uma rosa Tá Algum puzzle, idiota Ah, agora tá aberto É, agora tá aberto Meus amigos E é isso Nós vamos ficando por aqui No vídeo de hoje Agora o pau vai torar mesmo O bagulho vai ficar louco E eu não vejo a hora De poder continuar com essa história Eu vou parar aqui mesmo Não vou jogar mais Tá Porque eu quero continuar essa história Junto de vocês Em live Tá Em live Então se você assistiu até aqui Muitíssimo obrigado E pra que eu saiba Que você assistiu até o final Hashtag Dimitrecão Põe lá Põe lá Dimistresco Dimitreco Põe lá Dimitrecão Põe o porco se quiser Só pra saber que você acompanhou até aqui E gratidão Muita gratidão Por ter ficado comigo Obrigado Muito obrigado Quero agradecer mais uma vez A Capcom Brasil Pela confiança no nosso trabalho De nos ter enviado o conteúdo Pra gente poder produzir antecipadamente Muitíssimo obrigado Mais uma vez Não sei se é hoje Que nós vamos fazer a live Provavelmente sim Fique de olho Se rolar a live hoje Vai ser por volta das 19h30 20h Mas eu aviso Nas redes sociais Já me sigam lá no Twitter Já me sigam No Instagram também No Telegram Dá pra você ir lá Trocar ideia com a gente Tá Pra todo mundo ficar ciente Porque geralmente O Youtube não tá muito aí Nos ajudando Entregando notificação Então eu peço pra vocês Que me sigam nas redes sociais Que lá eu vou avisando Conforme as coisas Forem acontecendo durante o dia Tá Curtiram? Cara Adorei Adorei Que início de jogo Já que as primeiras Duas horas quase Muito tensa Cara É horror Cada coisa que acontece Com esse maluco Velho do céu E tenho certeza Que é só o começo Quer acompanhar Conosco Quer continuar Vendo a nossa experiência Fica de olho Aqui no canal Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Ou próxima live Se Deus quiser E Ele quer Valeu gente Até mais Obrigado Obrigado mesmo Um Tchau 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 Amém.